Como podem ver aqui nesta amostra, tem um canelado de duas malhas meia por duas malhas liga. E o que ocorre aqui, portanto, o trabalho aparece em si estes vezinhos, seja duplo, uma, duas, e depois estas ondinhas significam a malha de liga. Às vezes acontece enganar-nos, acontece, e, por exemplo, eu tenho aqui nesta amostra um erro em que onde devia ter uma malha meia, tenho aqui uma malha liga, ou seja, tenho este tracinho, esta ondinha aqui, e eu aqui devia ter um vezinho da malha meia. Como é que eu posso corrigir isto sem ter que estar a desmanchar o meu trabalho todo? Então, eu vou tricotar até aqui, até esta malha onde tenho o meu engano. E, quando chegar aqui, eu vou tentar desmanchar estas malhas até chegar aqui e corrigir esta. Agora, então, com a agulha de crochê, eu faço assim, com a perninha, aqui a barbela da agulha de crochê, eu meto esta malha que estava enganada, que tinha um engano, e coloco-a na posição de meia, ou seja, assim pela frente, e vou puxando as outras também pela frente, que é para também não perder as outras malhas. E depois, volto a colocar a malha na agulha, e se repararem, eu fiquei com o meu engano corrigido. E depois, volto a colocar a malha na agulha de crochê, eu vou colocar a malha na agulha de crochê.